Olha só o que eu achei A expectativa é toda sua Com pretensão do poder A igualdade é que se divulga Para a paz se manter Ficou velho e sem cintura O medo chega por saber Que a dragar não atura A esperança de viver Saia de trás Avança e forte fundo Você pode até Ser alguém no mundo Saia de trás Avança e forte frente Você pode até Ser melhor gente Saia de trás Avança e forte fundo Você pode até Ser alguém no mundo Saia de trás Avança e forte frente Você pode até Quem mandou descer, por que desfazer, tento entender o que vou dizer Outro bando se afogou, vamos, vamos, o fogo não apagou, vamos, vamos A luta segue o dia nesse bate-foto, no campeonato chutando tudo menos a Bom, 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 bom Sigo essa luz, amor verdadeiro deixa com Jesus Pra onde correr sem entrar na briga, onde me meter me livrar da situação